Em primeiro lugar, nós temos uma reunião longa, uma reunião de aproximadamente três horas, onde pudemos debater de forma muito intensa toda a questão com mais médicos e mais saúde, com dados, inclusive já com os números das inscrições já concretizadas, municípios escolhidos pelos médicos que tiveram já a inscrição completada, dando a dimensão exata do alcance e da importância deste programa. Ele foi exaustivamente debatido com a inscrição de todos os líderes, fazendo questionamentos, apresentando exemplos e se colocando de forma muito contundente a favor, porque é um programa que efetivamente tem como objetivo central levar o profissional da medicina a todos os municípios, a todos os locais do território brasileiro, onde hoje nós temos falta de médicos, nós temos ausência de profissional de medicina. Nós temos em torno de 3.800 inscritos que já escolheram os locais onde eles pretendem serem contratados, onde eles vão trabalhar. E talvez a prova mais inequívoca de que este é um programa absolutamente necessário é que dos locais escolhidos pelos médicos brasileiros não houve nenhuma escolha nos 700 municípios onde não temos nenhum médico. Então, uma demonstração clara de que vai... Não. Exatamente, os 700 municípios onde nós não temos nenhum profissional médico, eles não foram escolhidos pelos médicos. Então, agora nós vamos ter a abertura da inscrição para os médicos estrangeiros, para poder fazer daí todo o procedimento. Vamos ter novas inscrições, novos médicos, novos municípios vão poder se inscrever também, agora, dia 15 de agosto. Decepcionou essa busca de, bom, 10 mil vagos e a academia médica não falaram profissionais? É, digamos assim, né, que acabou quase que confirmando aquilo que a gente já tinha plena consciência, né, de que nós não temos médicos em número suficiente, com a disposição, inclusive, necessária para estar, né, atuando em todos os locais, né, todos os municípios, em todos os bairros, né, nas periferias das grandes cidades. O forçamento é efetivo, que é o governo, que é o governo, que é o governo, que é o governo, que é o governo. Isso, que é o governo, que é o governo, que é o governo, que é o governo. Nós não tratamos deste assunto, hoje nós tratamos da questão dos mais médicos, ficou marcado para a próxima semana, porque como o projeto dos royalties, né, teve um desapensamento do projeto do governo que estava em regime de urgência, ele não está em regime de urgência, então, na semana que vem, nós vamos refazer mais uma reunião, né, dos líderes da Câmara com a presidenta para tratar da questão dos royalties e tratar de outras matérias, né, que foram debatidas durante a reunião. O que fortalecimento da base, o que foi falado hoje? Olha, o fortalecimento da base, eu acho que se dá de forma bastante concreta, com a participação, com o estreitamento, inclusive, da relação da própria presidenta, né, com os líderes. E, como é que eu vou dizer, a reunião teve um resultado, assim, de muita animação e de muita disposição, entende, dos próprios líderes de dar encaminhamento e de trazer sugestões. Teve várias sugestões, inclusive, apresentadas durante a reunião, a própria presidenta anotou, né, no seu caderninho, né, algumas questões que foram levantadas como sugestões e outras que nós vamos poder debater agora, né, ao longo da semana. E é importante também que, no dia de amanhã, nós deveremos ter a reunião da presidenta com os líderes do Senado. Estou aguardando, inclusive, a confirmação do horário, né, da reunião amanhã, também com as lideranças do Senado. Ministra, por exemplo, do ponto de vista simbólico, a senhora diria que o canal está desobstruído? Eu diria que está totalmente desobstruído, num clima extremamente, né, harmônico, harmonioso, cooperativo e de integração. As respostas, tanto que o governo quanto o legislativo precisam dar, né, de forma rápida e eficiente, estão, né, com os canais permitindo que isto clua, né, sem grandes, eu espero, né, sem grandes tumultos, né, que a gente possa efetivamente aprovar as matérias de forma debatida, de forma, né, harmoniosa, consensual. Ministra, que tipo...